Olá pessoal, tudo bem com vocês? Camilinha, aqui mamãe, ó. Olá filha! Gente, a Camilinha olha muito sentimental. Bom gente, olha só, como vocês podem ver ali no cantinho, eu vou falar um pouquinho das coisas que eu carrego na bolsa da Camilinha atualmente, tá? Porque assim, muitas mães ficam, será que eu levo isso? Será que eu levo aquilo? Será que realmente é preciso? E tal, o que realmente é necessário levar na bolsa do neném? Então assim, eu vejo que muitas coisas que eu achava que que, ah, isso aqui coloca menos, isso aqui não, isso aqui, eu não tinha muita noção. Agora eu já posso dizer pra vocês com clareza o que realmente precisa ter numa bolsa do neném, tá? Então assim, eu vou mostrar pra vocês agora, espero que vocês gostem, tá? É uma experiência minha e espero que possa estar ajudando vocês também, tá bom? Fala oi Camilinha! Oi! Bom meninas, olha só, como eu disse pra vocês, eu vou estar colocando aqui no vídeo o que realmente eu uso na bolsa da Camilinha. Bom, eu gosto de usar essa bolsa, tá bom? Essa bolsinha aqui é a que eu uso pra colocar as coisinhas dela. Olha, ela tem um compartimento aqui fora, tem um compartimento grande aqui dentro e alguns bolsinhos na lateral, tá bom? Na verdade, quando eu vou pra um lugar mais assim, que eu não quero andar com essa bolsa, isso é mais pro dia a dia, eu gosto de usar essa bolsa aqui, que é uma bolsa minha mesmo, tá? Eu uso essa bolsa, que ela tem um compartimento aqui, olha, bem grande, onde eu coloco todas as coisas da Camilinha, inclusive minhas coisas, né? Ali tem a minha carteira. Então, quando eu quero sair assim, geralmente eu uso também essa. Essa daqui é mais pra quando eu vou precisar ir pra um lugar assim, levar mais as coisinhas dela, e que seja mais confortável, eu uso essa, que ela é transpassa, tá vendo? Então ela fica muito boa pra poder usar. Bom, uma coisa que não pode faltar de forma alguma, com certeza, são as fraldinhas descartáveis, né? Essas fraldinhas aqui, eu ando na bolsa, isso aqui é pra um dia, tá bom, gente? São quatro fraldinhas, a Camilinha geralmente não passa disso, quatro a cinco fraldinhas, tá? Já aconteceu da Camilinha usar as quatro ou três fraldinhas, Então eu recomendo que você leve pelo menos quatro fraldinhas. O lenço umedecido, o que eu tô usando agora na Camilinha é esse aqui da Hudges também, lembra daquele que eu mostrei pra vocês? Também era da Hudges. Gente, essa marca, ela é muito boa. Eu vou fazer, na verdade, uma resenha de lenço umedecidos, mas esse daqui eu amo, eu amo essa marca, ela realmente é muito boa. Tô usando ultimamente essa pomada, essa pomadinha aqui na Camilinha, que é pomada pra assadura, tá? É a Dermodex. Ela é boa, mas não é tão boa quanto a Bepantol. Assim, na verdade, a Camilinha nunca soa, soa de verdade, mas a Bepantol, ela tem uma camadinha transparente, não fica muito branco. Essa daqui eu acho que gruda muito, fica mais difícil pra lavar, pra tirar a pomada. Então eu prefiro a Bepantol, tá bom? Mas no momento eu tô usando essa. Tem que levar um parzinho de meia, a gente nunca sabe se vai esfriar, né? Acontecer alguma coisa, às vezes tá só com um sapatinho. Geralmente eu uso muita meia na Camilinha, a Camilinha raramente fica sem meia. Mas eu levo um parzinho desse de meia extra, né? Caso precise, eu levo um parzinho de meia extra. Eu gosto de andar na bolsa também com um chapéuzinho, como eu mostrei pra vocês, gente, isso aqui é tão útil, porque a gente nunca sabe se vai fazer um sol e tal, e o chapéuzinho, ele protege muito do sol, muito mesmo. Então eu gosto de andar com um chapéuzinho também dentro da bolsa, tá bom? Eu levo dois kits de roupa, porque às vezes eles fazem aquele cocôzinho que pode sair pelas laterais ou subir, né? Mais pra parte das costinhas. Então tem que levar uma roupinha extra, porque já aconteceu várias vezes da Camilinha realmente usar mais de um par de roupa, de ter esse imprevisto dela estar sujando roupa, né? Então eu levo uma calça, né? Dois conjuntinhos, na verdade. E aqui uma blusinha, essa é de manga longa, tá bom? Aí eu levo outra calça, essa daqui tem um pezinho, inclusive, né? E levo mais uma blusinha, tá? Essa é de manguinha curta mesmo, pro calor. Levo um casaquinho, caso esfrie, tá bom? Então, pode ver, eu tenho uma roupinha pro calor, tenho uma roupinha pro frio, tenho um casaquinho. Essa é porque tá começando a fazer um friozinho, eu tô colocando mais roupinhas de frio, tá, gente? Mas você pode colocar, se você mora numa região mais quente, em vez de colocar a blusa de manga, coloca a blusa sem manga e o casaquinho, que é até melhor. E aqui eu coloquei também um macacão, porque a gente nunca sabe, assim, às vezes vai sair à noite, esfria, aí você não quer colocar aquele mundo de roupa, põe só um bórezinho por baixo e coloca o macacãozinho, tá bom? Camília já tá ali se apoderando do macacão. E eu coloco uma fraldinha de pano extra, porque a Camília, ela tem alguns probleminhas de refluxo, assim, né? Bem fraco, nada que atrapalhe, assim, o ganho de peso dela, ela tem um ganho de peso bem saudável, a médica falou que não tem nenhum problema, inclusive eu controlo um pouco as gofadas dela com o medicamento, e aí, então, eu costumo andar com mais uma fraldinha, às vezes suja uma, eu ando com outra, né? Não gosto muito de colocar a fraldinha pra cobrir neném, porque eles puxam a fralda, enfim. Bom, então, isso tudo aqui, gente, eu coloco dentro da bolsa, tá? Cabe tudo bonitinho, porque não é muita coisa, não precisa ter aquele exagero, eu vejo as mães, assim, que às vezes, ai, vou passar uma tarde fora, levo não sei quantos macacões. Gente, eu não acho, assim, pra já, pro tamaninho da Camília, tão necessário. Nem quando ela era menor, eu não levava, eu já levava mesmo, no caso, como usa mais macacão, eu levava um conjunto, ou então somente dois bores e dois macacões, tá bom? Então, eu coloco tudo dentro aqui da bolsa, tá um pouquinho difícil fazer as coisas somente com uma mão, mas cabe. Coloco tudo aqui dentro da bolsa, eu arrumo direitinho, coloco as fraldinhas, o lenço umedecido, aqui no cantinho eu já coloco a pomada, coloco a toquinha, as meinhas, e aqui a fraldinha eu enrolo, pra que fique melhor um pouco, e coloco aqui no cantinho. A Camília quis ficar com o macacão, então, eu vou dobrar aqui o macacãozinho, ok? E vou colocar aqui dentro, tá bom? Isso. Agora, Bom, prontinho, já fechei a bolsa da Camília, tá? Então, ficou assim, a bolsinha dela, tá bom? Aqui tem o básico, dá pra gente andar. Uma coisa, assim, que eu recomendo vocês também a colocarem, que eu não coloquei aqui, tem na outra bolsa, é uma mantinha, sabe? Tipo um coelhinho, como essa manta aqui, olha. Essas mantinhas, assim, às vezes você quer forrar um lugar, pra ela deitar. Então, isso aqui também, olha, é super facinho de dobrar, tá bom? Super facinho de dobrar, olha. Também cabe dentro da bolsa. Bom, gente, então é isso, tá? Essas são as coisinhas que eu tô levando ultimamente na bolsa da Camília. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, não tinham conhecido o meu canal, se inscrevam pra vocês estarem por dentro. A Camília tá bem ali. Bem ali. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.